Chocolate Uau, gente, todo mundo merece Chefe Lorena, hoje, arrasou no nosso programa, hein? Ai, obrigada A minha intenção sempre é trazer coisas fáceis, né? Que a gente consiga reproduzir em casa Aqui eu vou finalizar com um pouco de chocolate picado Mas pode ser banana, pode ser amêndoas, pode ser nozes Chefe, muito obrigada por esse banquete No nosso espaço feminino Chefe Lorena, que sempre quando vem é uma querida Obrigada, obrigada Olha só, decorando então, fechando com chocolate Gente, o quarteto fantástico tá por aí na suíte? Sim, estamos todas Olha aí, olha só isso Só que tem chave no estúdio Eu quero mandar um beijo pra nossa visitante querida A Clara Que tá aqui hoje no nosso estúdio Ela veio lá do Maranhão Hoje e tá aqui assistindo Beijo, querida Obrigada por estar aqui, chefe Muito obrigada Obrigada a você, Márcia, por convite A vocês, queridas de casa Beijo no coração Fica com Jesus E reúnam-se em família, hein? Paz Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Tchau 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 Tchau